O nome é um tacho de batata. Nossa, tá morrendo, hein? Chama a ambulância. Chama a ambulância, que ele tá morrendo. Sabe? Tá, sim. Aqui, ele bate, se bate. Cheio de ferida. Bora. Vicky, não. Vicky, não é você, não. Vicky, tá com medo? O que foi, Vicky? Foi, Vicky. Foi, Vicky. Foi, Vicky. Foi, Vicky. Enche. Foi? Você medoso demais, Vovó. . 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 O que é isso? O que é isso?